2 2 Não dá jeito aí Vá, já vou frio, é legal? Só, velho, não tem muito O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de vagar Descendo e subindo depois do galão Agora eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galoma, 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 galoma Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galoma, 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 gal Baby, você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem irmão, me entreguei pra tu Mas se, mas se tu quiser eu quero, juro eu fico Baby, você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem irmão, me entreguei pra tu Mas se, mas se tu quiser eu quero, juro eu fico Me roubou, baby, o meu amor Juntou meu coração, santo lelo Me apaixonei, tão bandido, tão bandido Baby, você fez um furto Me roubou, baby, o meu amor Juntou meu coração, santo lelo Me apaixonei, tão bandido, tão bandido Baby, você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou